Você está assistindo Easy Channel A seguir, Karen Gama Entrevista Está no ar o programa Karen Gama Entrevista E hoje eu tenho um convidado muito especial Um artista multitalentoso Eu já o conheço há um bom tempo E além de ter um programa de rádio Ele participa em shows para várias bandas Porque ele é um baterista Um baterista bem famoso Então recebo com muito carinho O Tatu Batera Olá, tudo bem? Pode sentar, seja bem-vindo Muito obrigado Bom dia, boa tarde ou boa noite Para vocês que estão assistindo a gente aí Sejam bem-vindos E esperem que fique até o final da conversa que teremos aqui Ah, Tatu É Nibaldo Junior seu nome Nibaldo Junior, ela já pesquisou meu nome Obrigada por vir Eu que agradeço Eu tenho uma pergunta para te fazer Eu gostaria de saber o que você gostaria O que nunca te perguntaram Mas que você gostaria de responder Boa pergunta, é uma boa pergunta Mas eu acho que... Olha, Tatu Fala agora? Fala agora ou não fala agora? É o seguinte, Tatu Eu vou te perguntar Vai pensando Eu vou te perguntar ao longo do programa Beleza Eu vou te dar um tempo para você Beleza Pensar um pouquinho Tranquilo Mas eu quero saber de você Me fala um pouco da sua trajetória Dá um pouco da sua infância Conte para nós um pouco de você É, então Então, sobre... Interessante Eu venho de uma família de músicos já, né? Meu pai já desde criança também toca, né? Meu pai é um grande nome do forró Para quem não sabe Meu pai é o Castanheiro, o Sonivaldo Beijão para você, pai Um beijo Obrigado por tudo Então, desde criança que eu acompanho eles nos shows, né? Ele já tocou com grandes nomes aí Oswaldinho É, o Barramário Dominguinhos, né? Teve muito LP que ele gravou com essas pessoas Então, desde pequeno que eu venho acompanhando eles nos estúdios, gravações, né? E foi isso que me fez ter esse gosto pela música, né? Ficar acompanhando ali E foi assim Aí eu fui crescendo, fui gostando Meu tio tinha uma bateria que ficava montada lá Seu Aribatera E daí, depois que eu vi aquela bateria montada ali Eu olhei e falei É isso que eu quero Quero carregar isso pra mim Nossa, então sua influência já é desde... Desde que vi é De casa, de pequeno E como foi assim A escolha do instrumento, bateria Que eu acho fundamental, né? Uma banda... Eu acho que foi por causa do barulho mesmo, né? Eu acho que foi por causa do barulho mesmo De chegar assim... Eu sempre achei bonito aquele... Embora os bateristas não sejam tão notados no palco assim É sempre o vocalista, o guitarrista e tal Eu sempre achei bonito aquela bateria no fundo assim Aquele doido sentado lá suando pra caramba assim Aquilo me causava uma... Uma atenção maior do que os outros músicos, né? Sim, mas a bateria ela é impactante, né? Quando tem a bateria, é aquilo que leva assim... Eu acredito que... É, a bateria é o chão da música, né? Era o que dá o ritmo ali junto com o baixo e tal Então é marcante Você chegou a fazer curso? Como foi? Depois de muito tempo que eu já tocava assim Acho que depois de uns 10 anos que eu tava tocando já Inclusive me apresentando Eu fiz aulas com um professor lá de Guarulhos Que se chama Fábio Eu fiz 6 meses com ele Pra pegar algumas técnicas E dar uma lapidada no que eu já sabia, né? Porque por ser autodidata, né? Logicamente que eu precisava dar uma lapidada ali Aí fiz algumas aulas com ele nesse tempo aí Ainda não aprendi direito, mas Me ajudou a desenvolver melhor E como é que se desenvolveu a sua trajetória? Você começou tocando em banda? Olha, foi... Eu digo que eu sou meio doido mesmo Porque com 6 meses que eu tinha comprado a bateria Eu já arrumei uma banda pra tocar Que foi a primeira banda que eu toquei na Rock Local, né? O pessoal lá de CKP lá E eu já me aventurei tocando Cheguei... Peguei sozinho lá, escutei Ficava malhando no quarto E com 6 meses eu já fiz a minha primeira apresentação Em 1991 Que legal! E como foi a primeira experiência? Ah, foi aquela coisa, né? Com a adrenalina O palco era torto E a batera ficava meio... Meio torta assim O vocalista também não tinha muita aquela empatia com a galera ainda Cantou de costas Sabe? Aquela coisa Bem feio, né? O coração batendo junto na guela E foi o que foi Foi bem interessante Ainda lembro dessa experiência Nossa, é a primeira, né? É marcante, inesquecível E agora, quais são os seus trabalhos atuais? O que você vem fazendo atualmente? Então, ultimamente eu tenho feito bastante Porque eu tenho um tributo ao Legião Urbana Que eu tenho feito bastante É uma banda fábrica Tem a banda Rádio Una Que toca classic rock, né? Tá em cartaz aí Foi um bom tempo Em Guarulhos E em alguns eventos corporativos Enfim Tem o Groo Vibes Que é uma banda de reggae Que a gente leva pra galera Os clássicos do reggae, né? Nacional e internacional Inclusive, essa banda conta com Dois integrantes da tribo de Jah Que é uma banda bem renomada, né? Que já... A banda tocou nos cinco continentes aí, né? Sim Tem o Aquiles Isso O Aquiles e o Neto Que fazem parte também comigo A Tata Medeiros Vai estar lançando o EP dela agora também É uma cantora que está lançando um trabalho inédito Eu vou estar fazendo o trabalho dela Eu toco com o Walter Galdino também Um duo Que é batério e violão Né? Enfim As pessoas vão me contratando Me convidando E eu vou Olha, que legal Tá bem daí, Robson Frota Meu parceiro Olha que pessoa batendo também Pra você entrevistar E a novidade maior aí Que eu acabei não falando Eu ia esquecendo É que agora pra 2020 Eu recebi uma proposta bem bacana De um cantor aí Eu não vou poder falar ainda Porque tá Tá na coxia ainda, né? Mas nós vamos começar a ensaiar já Mas pra 2020 Eu vou fazer com um cantor aí Bem legal Vamos rodar o Brasil aí Com bastante show Ah, então vamos fazer o seguinte, hein? Você volta aqui pra nos contar Todas as notificações Voltarei Vou te chamar de novo Claro Agora me fala uma coisa Da onde surgiu o Tatu? Ah, o Tatu Tatu Batera Poxa, uma pergunta boa Assim, na verdade Porque muitas pessoas Me perguntam isso O Tatu Batera Veio depois Porque essa história do Tatu Eu era bem molecote aí Criança, né? E naquelas Idas ao zoológico Da escola A gente foi e tal E chega naquela época Eu não andava muito com mochila ainda Eu andava com sacolinha e tal E eu já Meio levadinho ali Onde ficava o Tatu Eu debrucei com essa tal sacolinha E ficava abaixando e levantando Abaixando e levantando Ali cutucando o Tatu Quando de repente o Tatu veio e Deu uma unhada na minha sacolinha E o lanche caiu E eu perdi o lanche E a galera que tava em volta Logicamente Tatu, Tatu, Tatu E isso foi Sei lá Tinha no máximo 10 anos de idade Ah, tá certo Que interessante E o Tatu Não dava pra imaginar É, daí que veio Dizem que tem a ver com o Tatu Da Ilha da Fantasia também Por causa do tamanho Mas aí já é zoeira mesmo Tatu, eu tenho uma pergunta Eu quero saber de você Sobre o Tatu Tem um programa Que se chama Toca do Tatu Eu vou te fazer várias perguntas Quero que você me diga um pouco Sobre o seu programa Mas espera um momentinho Porque nós vamos para um breve intervalo comercial Não saia daí Você está assistindo Easy Channel E aí Se inscreva. 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 No cabelo. Pelo iê iê e eu. Você perde a concentração. É bem. Bem marcante. Mesmo assim. Na bateria. Então, a gente fica lá atrás. Mas o nervosismo é o mesmo. E vem. Vem. O pessoal gritando. Anakala. A energia mesmo. Do grito. Mas acredito. Que essa sensação. Que o artista tem. Ela vai. Durante toda. Toda carreira. Vai. Aquele friozinho na barriga. É o friozinho na barriga, acho que é o que move o artista a fazer o que ele gosta mesmo, né? Até hoje eu ainda tenho. Seja onde for, assim, quando eu falo, vamos lá, vamos. Dá sempre aquele, uff, né? Deve tomar uma água primeiro e tal, daquela... Mas é bacana, é bem bacana. Ah, tá certo. E o que falta você realizar ainda? Um objetivo que você tenha? Acho que ganhar na Mega Sena. Isso é bom. Não, assim, o que eu falo pra todo mundo, assim, são 28 anos, né, do meu primeiro show. Eu não fiquei milionário, sabe? Mas tem o lado que eu tava falando, de conhecer pessoas, de... Eu já fiz shows em 16 estados do Brasil, né? Então eu já conheci bastante coisa, fiz muitos amigos. Acho que o que tava faltando mesmo é ser reconhecido e, sei lá, tocar com um grande artista que talvez seja esse que eu tinha falado pra vocês, que eu vou tá fazendo a turnê em 2020, né? Porque eu ainda não posso falar o nome, eu tenho que segurar um pouco, né? Nós já estamos ensaiando tudo, mas acho que parte desse reconhecimento vai vir agora em 2020, se Deus quiser. Você tem uma música favorita, tem algum especial? Olha, uma música favorita, eu acho que eu tenho uma do Brother Charlie, né? Eu acho que é uma do Brother Charlie. E o nome? Esqueci o nome agora. Ah, está certo. Então, depois você vai me contar. Eu vou me lembrar disso, é um grande furo. Mas é assim, vou cantar um pedacinho da letra, então. Tá. Saudades de você, vou enlouquecer. É tão difícil, tudo em minha volta. Quando bate a porta, é assim. Olha, vocês estão vendo, né? Além de bateria, apresentadora, cantor, vocês estão vendo, né? Que marcante, uma música bonita. Uma música que marca, né? Marcante, bem marcante. Ah, está certo. Bem, está terminando o programa. Eu teria muitas perguntas ainda, mas eu quero já agradecer. Eu vou passar a palavra para você e passar o contato, ou como te contar nas redes sociais. Fale sobre o programa também, que é um sucesso. E vou te aguardar de novo, porque aquela perguntinha lá que você me disse lá no início, ela vai ficar lá esperando. Quando você retornar para falar dos novos projetos que você tem, vários, que eu sei, você vai me responder. Tá. Mas, inclusive, sobre responder ou não responder, pessoal, eu acabei cantando um pedaço da música. E eu, como músico, não poderia dar essa bola fora, né? A música é do Brother Charlie, que chama Empoeirado Violão. Acabei esquecendo aqui, no meio do nervosismo aqui, eu acabei esquecendo. Brother Charlie, Empoeirado Violão. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado da entrevista, depois falar um pouquinho da minha trajetória aí, né? Eu queria estar aproveitando para agradecer uns patrocinadores aí, que fazem com que o Tatu Batera chegue mais longe, né? Que é a Protagon, que é a... que sede roupas para mim, né? Use Protagon nas redes sociais. A PowerClick, que sede para mim o monitor individual com o que eu uso para fazer nos palcos, né? A Junkazes, que sede o equipamento para que eu transporte o meu material com maior segurança, né? E a Torelli, musical, que me ajuda com as percussões que eu uso no show. Beleza? E a sua rede social? Ah, é, minhas redes sociais, assim... Qualquer rede social que vocês quiserem me procurar, Tatu Batera Oficial. Qualquer rede, Instagram, YouTube, Facebook, né? E as redes do programa, Programa Toca do Tatu também. YouTube, Instagram e Facebook. Sim, inclusive o Programa Toca do Tatu é ao vivo. É uma live... O Programa Toca do Tatu é transmitido pela live na Rádio Black Sampa, toda segunda-feira, das 20h às 21h. Certo, muito obrigado. Eu que agradeço. Me senti em casa aqui, queria agradecer. Dona Azuley, que eu sou o Eduardo aqui. Me senti em casa e eu quero voltar. Eu já vou falando que eu quero voltar. Voltar lá sim, vai me responder aquela perguntinha. Ah, eu tenho que guardar aquela lá, hein? Não deixa eu esquecer. Vocês continuem com a nossa programação. Eu espero vocês. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho